Olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje sou-me Paulo Conceição e normalmente falo sobre os vinhos do Algarve. Hoje por acaso tenho aqui uma panóplia de... espumantes, espumante rosé, terras do Demo, espumante rosé, Mateus, bruto, rosé, bebe-se. Temos aqui um intimista espumante meio seco, temos aqui um Gazela Sparkling, isto para sangrixas, como o verão e a primavera está a chegar, é um espetacular e tenho para mim um dos melhores espumantes do mundo. Se não for o melhor espumante do mundo, deverá ser um dos melhores do mundo. Todos nós sabemos que Veuve Colicô é champanhe, magnífico, vale a pena e quem tiver a oportunidade é um dos espumantes a beber. Este por acaso é um rosé, é feito com a uva Pinot Noir. Este por exemplo que eu tenho aqui, que é um dos espumantes que eu adoro em Portugal, é com a malvazia, feito com a uva malvazia, ou seja, é um magnífico terras do Demo. Bom, quase que destruiu aqui o estabelecimento, normalmente seria gelo, água, bastante fresquinho e aquário mínimo. Bom, mas não é por isso que nós vamos falar hoje, nós temos aqui alguns dos vinhos que eu gosto e estes rosés para mim, bastante interessantes, espumantes gosto e acompanha bem com tudo. Desde carnes, peixes, leitão, acompanha com tudo. É uma das bebidas que facilmente se bebe e que dá com toda a comida, ou seja, carnes brancas, tinto, peixes, não, não tem nada a ver com isso. O champanhe acompanha muito bem, maravilhosamente, desde a entrada até ao final da sobremesa. Ou seja, é um vinho que acompanha muito facilmente e se calhar até faz com uma refeição, acaba por ter um valor mais baixo. Se formos ver, na brincadeira, porque acompanhar cada entrada, primeiro prato, segundo prato e sobremesa, se calhar é digestivo e se calhar, se vamos para essa seleção, se calhar sai mais caro do que um espumante ou um champanhe. Bom, mas não é sobre isso que nós vimos falar ao canal, nós vamos falar sobre os vinhos do Algarve mais uma vez. Com uma grande tristeza minha, eu trago aqui Quinta do Morgado. Continua-se a Quinta do Morgado, é verdade, mas não pertence já à Quinta do Morgado, pertence aos senhores que eu já falei anteriormente, o vídeo já saiu, espero que subscrevam o canal para poderem ver os próximos vídeos e ver os vídeos anteriores. Mas pronto, estamos a falar aqui, este senhor que era o produtor desta Quinta anteriormente e que tinha aquele senhor João O'Neill, Mendes, para mim um grande senhor, um senhor que faz bons vinhos, faz vinhos agradáveis no Algarve, que com esta alvor colheita selecionada de 2015, já não há mais nenhum no mercado, acabou... não, era 2016, peço imensa desculpa, não há mais, os próximos que virão ao mercado serão completamente diferentes, serão outro inolto, por isso, com estas características feitas por este inolto, já não há. Quinta do Morgado da Torre, Algarve, Portugal, estamos a falar de uma colheita selecionada, muito bom, muito interessante, quem tiver ainda a oportunidade de achar no mercado, sugiro a compra, porque vale a pena. E estamos a falar aqui de uma turiga nacional, um cabernet sauvignon, e um merlot, e mais uma vez a casta que eu gosto, cirá. Ou seja, temos aqui quatro, 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 quatro... castas, quatro uvas, que dão aqui as características. Temos uma portuguesa, três francesas, e uma combinação maravilhosamente bem estruturada, bem feita, e que vale a pena mesmo de gostar. Vamos falar sobre este vinho, ele vem aqui um bocadinho com história, Alvor, vila fundada por Aníbal, general cartigenês, do ano de 436 a.C. A cultura da vinha vem da sua fundação, atingindo o apogeu em meados do século XX, com a existência de 25 adegas, sendo que o vinho Alvor constituía, na altura, uma das bases económicas da vila. Este renascer de uma tradição e de uma cultura obtida na adega. Morgado da Torre. É constituído pela Associação de Castas de Cirá, Turiga Nacional, Cabernet Sauvignon e Merlot. É um vinho harmonioso, revelando uma grande concentração na cor e aroma e sabor. Deve ser consumido a uma temperatura de 16 a 18 graus. É um vinho, mesmo após aberto, interessante. É um vinho regional Algarve, do Algarvio. Tem o selo da Comissão Vitivinícola do Algarve. Tem aqui o RTMA com o seu selozinho, vinhos de Portugal, e é assim. É um vinho que tem que ser com uma comida bem estruturada, uma comida mais ligeiramente para o pesado, se calhar um bom estufado. Acompanha muito bem, mas não quer dizer que o peixinho grelhado não vá. Ah, é assim. Eu estou a dizer isto porque, sinceramente, acabei por comer com carnes mais estruturadas. Mas, é assim, isto varia de pessoa para pessoa e cada pessoa tem o seu gosto. O que eu posso dizer é que tem 14 de volume, mas não se nota, não se nota essa intensidade, essa característica forte dos vinhos que uma pessoa olha. Aí, 14 de volume, se for som a lentejante, 14 de volume, a pessoa ficava... Não. Os vinhos Algarve hoje acabam por ser florais, fáceis de beber, agradáveis. Têm álcool, sim senhora, têm. Têm um grau de álcool bastante elevado, mas a nível de... Dos taninos serem... São taninos mais leves, acabam por ser... A mesma uva, acolhida aqui com uma produção no Algarve e, se calhar, no Alentejo ou no Douro, não tem nada a ver. São coisas completamente diferentes. Porque esta uva acaba por criar mais açúcar, muito mais facilmente. E isso acaba por ter a parte positiva e a parte negativa. Mas, pronto, falando da parte positiva, este vinho, para mim, é um ótimo vinho. Quem tiver a oportunidade de o achar no mercado, aconselho que o compre. Um jantar de aniversário de família, de amigos, acompanha-me muito bem. Ou mesmo para uma oferta, porque é assim, este é um vinho com tendência a envelhecer mais um bocadinho e a ficar ainda melhor do que neste momento eu o consumi. Eu gostei, vale a pena, não posso dizer mais, até à próxima, subscrevam o canal. Espero que me visitem mais vezes e que possam provar os vinhos do Algarve porque, sinceramente, eles cada vez estão melhor, mais bem elaborados e vale a pena provar vinhos do Algarve porque estamos na moda e não é só estrangeiros que têm que beber as coisas boas que nós temos ou visitar as coisas boas que nós temos. Nós, portugueses, também temos que ser os primeiros a dizer o que é nosso é bom. Bom, até à próxima, subscrevam o canal e ajudem-me a crescer mais um bocadinho porque só com a vossa visita e a vossa subscrição posso crescer. Um bem-aixo a todos, até à próxima.